Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenha sido uma ótima sexta-feira. Comente aí para mim saber como foi a sua sexta, me diga se foi boa, se foi ruim, as atribulações que teve, conte aí para mim. Peço também, siga lá no Instagram, arroba Expresso Conservador, você pode estar seguindo lá, eu fiz um sorteio recentemente, sorteei caneca e camiseta do canal, vou sortear na próxima plataforma aqui, arroba Daniel Barros 38 lá no Twitter, certo? E vou sortear aqui no canal também, será o último sorteio aqui no canal, de modo que eu encontrei de agradar a vocês, de retribuir o carinho e a confiança, está bem? A atitude de Griezmann me deixou assim, sabe, feliz, me deixa com esperança na humanidade ainda. Griezmann reincendiu seu contrato com a Huawei, acho super interessante, até porque ele expôs o motivo pelo qual estava encerrando o contrato de patrocínio, ele era o embaixador da Huawei, então eu fiquei assim maravilhado, espero mais atitudes como essa, que os outros sigam o exemplo dele, porque só assim para a gente combater, para conseguir mudar as coisas no mundo, é com bons exemplos, Griezmann deu um excelente exemplo, eu vou colocar a notícia aqui para vocês, vocês sabem, eu gosto de falar e mostrar, para vocês verem que tem fonte que foi apurado, não é, não é fake news, é a realidade que eu trago aqui, tá bem? Tá aqui ó, Griezmann rompe com a Huawei por perseguição a Uigures, tá? Fiquei muito feliz, porque é uma região que sofre muito, para mim ainda faltou ele mencionar a perseguição a cristãos que acontece lá na China, mas já é um começo, espero que isso se espalhe, que os outros jogadores, outros famosos patrocinados pela Huawei, sigam o mesmo exemplo, ou mudam o modo como tratam as pessoas na China, os direitos humanos na China, ou a Huawei vai entender a falência, é isso que tem que fazer, tem que se enquadrar, eles não entendem outro tipo de linguagem, tá? Atacante Antoine Griezmann, do Barcelona, informou nesta quinta que encerrou sua ligação comercial com a Huawei, em decorrência de um suposto apoio da empresa ao governo chinês na perseguição contra a minoria muçulmana Uigure do país, tá? Em suas redes sociais, o francês informou que encerrou imediatamente sua colaboração com a Huawei, por causa das fortes suspeitas de que a empresa poderia ter contribuído para o desenvolvimento de um alerta Uigure, por meio de um programa de reconhecimento facial. Nós já estamos advertindo aqui no canal, outros canais, meu irmão tem advertido, meu pai tem advertido, Ravox, outros canais aí, diversos, tem advertido sobre esse sistema de reconhecimento facial. Eles estão monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabendo que a pessoa faz o que deixou de fazer, existe o sistema de crédito social na China, ou seja, se você segue as regras impostas pelo governo comunista, se você é tido como um bom cidadão para o governo comunista, não ataca o governo, não fala mal do governo, não exige nada do governo, você tem uma pontuação alta, um score alto no sistema de crédito social. Então você pode viajar, você pode sair do país, uma pessoa que eles consideram como subversiva, uma pessoa que, por exemplo, fala em democracia na China, ele tem um score baixo, nem viajar ele pode. É o que acontece com os Uigures, e eu vou mostrar uma história aqui que é comovente, tá? Vou mostrar uma história comovente, imagina de você. Eu vou até fazer essa pergunta, eu já perguntei como foi a cesta de vocês. Deixem aí nos comentários, o que você sentiria se você fosse obrigado a ficar longe da sua mulher e dos seus filhos, ficar longe dos seus pais durante três anos, porque você, simplesmente porque você pertence a uma etnia. Comentem aí, por favor. Onde eu parei aqui, no mesmo texto, o Centro Avante também pediu para a gigante de tecnologia se pronunciar sobre o caso e tomar ações concretas para condenar esta repressão em massa. E realmente, uma empresa do porte dela deveria, sim, se posicionar, ajudar a diminuir essa perseguição ou encerrar essa perseguição aos Uigures. Eu lembrei agora de um fato aqui, ele falou do reconhecimento facial. Vocês lembram deputados ditos de direita que correram viajar para a China para ver sistemas de reconhecimento facial? Vocês lembram? Eu lembro, tá? Griezmann ainda aconselha a Huawei a usar sua influência para contribuir para o respeito pelos direitos do homem e da mulher dentro da sociedade. Mínimo. Griezmann e Huawei começaram a parceria pouco antes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, que foi vencida pela França. A China é duramente criticada por organizações de direitos humanos e por outros países pelo tratamento à minoria Uigure, que habita, sobretudo, a região de Xinjiang, como nós já estamos alertando há um certo tempo aqui. Desde o começo do ano nós estamos falando sobre isso. Eu sempre venho falando, olha, a região tem campos de concentração, a região tem perseguição, tem morte, tem mulheres sendo forçadas a abortar, sendo esterilizadas para não aumentar a população Uigure. Tudo isso nós temos denunciado aqui no canal, é só você olhar os vídeos aí. O país é acusado de internar centenas de milhares de muçulmanos em campos de reeducação. Vocês vejam que está aqui, entre aspas, tá? O próprio jornal está falando isso. O governo chinês, por sua vez, nega as críticas e afirma que tenta combater o terrorismo islâmico com as medidas, tá? Então, olha aqui, está no Terra, portal Terra, tá certo? A notícia aqui, 11 de dezembro de 2020, meio de 14. Não é o Daniel que está falando. Estou apenas repassando para vocês as informações, tá? Importantíssimo. Griezmann, olha, eu fiquei assim maravilhado. Não sei qual o posicionamento político dele, mas eu estou focado na atitude dele. Realmente louvável. Uma atitude louvável. Por sua vez, o Global Times, que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês, escreveu um editorial criticando o Griezmann, dizendo que ele é um tolo. O jogador de futebol francês, Antoine Griezmann, disse na quinta-feira que estava encerrando seu contrato de patrocínio com a Huawei por causa das alegações de que a gigante das telecomunicações chinesas estava envolvida no desenvolvimento de um software de reconhecimento facial que suprime os uigures ou reprime os uigures em Xinjiang, tá? Isso não é uma suposição, é uma realidade. Esse software existe. É só você procurar aí no Google. Não precisa acreditar em mim, não. Então, Griezmann, talvez nunca tenha estado em Xinjiang, mas ele recorreu a esses meios radicais para estabelecer um limite com a Huawei. Isso mostra o quão seriamente a França e o Ocidente difamaram a Huawei. Se você olhar na capa do Global Times, na primeira página do Global Times, você vai ver que ontem eles estavam elogiando a França. O editorial que foi escrito de quarta para quinta-feira, estavam elogiando a França. Agora, eles estão já criticando a França, tá? Estão criticando a França por conta do rompimento do contrato. No Ocidente, tudo que está relacionado com Xinjiang seria suspeito de ajudar na repressão aos uigures. Dizem que os produtos de Xinjiang são feitos com trabalho forçado e, ao mesmo tempo, abrir um negócio, ao abrir um negócio, Xinjiang seria acusado de apoiar a repressão. O povo chinês pode sentir claramente a histeria e o absurdo desse extremismo. Não é absurdo. A única coisa que se pede é que se respeitem os direitos humanos. Respeitem os direitos humanos. A ação de Griezmann o torna um tolo. Xinjiang não é, de forma alguma, o que o Ocidente descreve. Violência e o terrorismo foram eliminados e sua economia está se recuperando. A situação de controle da epidemia é muito melhor do que na França, tá vendo? Eles já começam a atacar, tá? Eles começam a atacar a França. E ontem eles estavam elogiando a França, pelo seu bom relacionamento com a China. Huawei é uma ótima empresa. A França não tem nem mesmo uma empresa de alta tecnologia como a Huawei. Ainda esnobam. Eles estão esnobando a França. Padrões duplos também desempenham um papel. De acordo com os rígidos padrões morais ocidentais, empresas como a Intel e a NVIDIA, cujos chips estão instalados no sistema de reconhecimento facial de Xinjiang, também devem ser visadas. No entanto, a opinião ocidental raramente faz críticas tão duras. Enquanto as empresas chinesas como a Huawei se tornam alvo de ataques pela opinião ocidental. A moralidade cantada pelo ocidente serve apenas aos interesses ocidentais. Ou seja, eles estão acusando mais uma vez o ocidente. Olha, é uma perseguição. Aí eu pensei, vou achar uma fonte, vamos ver uma fonte aqui para mostrar a realidade e mostrar que não é perseguição. Tá? Todo mundo sabe que a ONU tem uma predileção pela China, pelos países que têm governos de esquerda. Todo mundo vê isso. Nós vimos isso aí durante todos esses anos, os países de esquerda sendo privilegiados. Mas, vejam só, a própria chefe de direitos humanos da ONU, de direitos da ONU, está preocupada com a situação dos uigures em Xinjiang. Não repare algumas coisas que estiverem escritas fora de ordem ou erradas, porque está no Google Tradutor, tá? É uma fonte de fóruns, está em inglês. Michelle Bachelet diz que seu escritório está tentando visitar a região de Xinjiang, na China, para verificar denúncias de violação aos direitos humanos ali. Estão tentando, porque a China não permite. A chefe de direitos humanos da ONU disse na quarta-feira que seu escritório continua preocupado com os relatos em andamento de graves violações de direitos humanos na região de Xinjiang, onde vive a comunidade étnica uigur, e gostaria de visitar a área. Esses relatórios vieram de várias fontes, mas, de acordo com a nossa prática usual, minha equipe está tentando validar o material que recebemos sobre essas questões, disse a alta comissária da ONU para direitos humanos, Michelle Bachelet, falando a jornalistas em uma imprensa híbrida em conferência. Está aqui. 9 de 12 de 2020. Está certo? 9 de 12 de 2020. Dois dias antes de ele romper o contrato. Aí eu fiquei pensando, eles devem estar sofrendo bastante lá. E a China usa também aqui. Ela nega as críticas que foram feitas. Essa matéria aqui, por exemplo, é de 17 de 9 de 2020. China nega a crítica dos Estados Unidos sobre centros de formação em Xinjiang. O que o Ocidente está dizendo? Olha, eles estão fazendo campos de concentração, estão fazendo prisões. Nós vimos vídeos dos presos sendo transferidos em trens. Está certo? Agora eu digo para vocês, que país ou que governo tivemos aí que causou uma guerra gigantesca, não vou falar o nome da guerra, causou uma guerra gigantesca, que tinha campos de concentração, que divulgava vídeos de pessoas felizes, fazia propaganda com pessoas felizes nesses campos. Qual o país que fez isso? E em qual guerra que foi? E diziam que eram campos de reeducação, quando na verdade eram campos de concentração, onde milhões e milhões de pessoas morreram devido à sua ascendência, por serem diferentes, por serem considerados, estrangeiros, dizer que eles oprimiam o povo? Quem? Tentem se lembrar aí, escrevam aí nos comentários, eu não posso falar, entendeu? A China elogiou nesta quinta-feira, não essa quinta agora, isso foi em setembro, a eficácia dos seus centros de formação profissional. Eles estão dizendo que esses campos, campos de reeducação, são centros de formação profissional, ou seja, você vai lá, passa quatro, cinco anos para se formar profissionalmente preso lá dentro, tá? Na manutenção da estabilidade da região de Xinjiang, depois que os Estados Unidos o chamou de campos de concentração, destinados à minoria muçulmana. Esta vasta região semidesértica da China, há anos afetada por ataques atribuídos à minoria uigur, é governada com pulso firme para preservar a calma, segundo as autoridades. De acordo com as organizações humanitárias, porém, mais de um milhão de pessoas estão internadas em campos, mais de um milhão de pessoas se formando em centros de formação profissional. Vamos deixar assim a palavra. Que ajudam a população a conseguir um trabalho e a se distanciar do extremismo religioso. Muita cara de pau, gente. Muita cara de pau. Essa semana, os Estados Unidos anunciaram que vão bloquear uma série de bens chineses produzidos graças aos trabalhos forçados na região de Xinjiang, incluindo os fabricantes em um centro que descreveu como campo de concentração. É o centro de formação profissional. A minoria uigur, uigur, é o principal grupo étnico de Xinjiang, uma região que tem fronteiras comuns com o Afeganistão e o Paquistão. Nesta quinta, a China afirmou que sua política de trabalho permitiu a redução do desemprego. Cara, a cara de pau deles não tem limite. E a promoção da estabilidade. São campos maravilhosos. Descreveria como os campos elíseos, como o paraíso, o Éden na Terra. Ai, meu pai. Formou mais de 1,29 milhão de pessoas, 1,290 mil pessoas, e o número de habitantes que trabalham cresceu mais de 17% nos últimos anos. Eles trabalham, forçadamente. Esta política permitiu uma melhora constante das condições de vida de Xinjiang, diz o texto oficial. Países ocidentais e várias organizações acusam Pequim de realizar uma perseguição em larga escala contra o Uiguris. E nós vimos isso. Nós vimos essas imagens. Vimos esse vídeo. Você encontra ele disponível. Eu não posso colocar aqui. Dessa transferência de preso segundo o embaixador da China no Reino Unido. Em setembro, a gigantesca sueca H&M anunciou que encerrou sua relação de trabalho com o produtor chinês de linhas, devido às acusações de trabalho forçado que envolviam a minoria Uigur em Xinjiang. De novo, deixa aí nos comentários que país tinha empresas pujantes que produziam com trabalho forçado, digamos assim. Não posso falar de trabalho escravo. Agora eu já falei. Produziam com trabalho escravo. Que país fez isso? Ele provocou uma guerra de grandes proporções aqui no nosso planeta. Põe aí nos comentários. Por último, eu deixei aqui. Para que vocês vejam como eu falei. O vídeo está um pouquinho longo, mas eu creio que vale a pena vocês assistirem todo. Uma família Uigur em Sydney, Austrália, está felizmente reunida hoje. Está aqui a fonte. humanshagwatch.org Você pode conferir lá. Família Uigur mantida separada pelas reuniões das políticas de Xinjiang na China, tá? Uma família Uigur em Sydney, Austrália, está felizmente reunida hoje. Após três anos de separação forçada, como muitos Uigures étnicos na região noroeste da China de Xinjiang, as autoridades chinesas em 2017 confiscaram os passaportes da família de Saddam Abdu Salamu e os proibiram de deixar a região como parte da detenção arbitrária em massa do governo chinês. Tortura, doutrinação política forçada e vigilância em massa de mais de um milhão de muçulmanos turcos. Conheci Saddam em Sydney quando estava trabalhando no programa de notícias Four Corners da ABC para expor o padrão de violações dos direitos humanos em Xinjiang. Ele me contou como sua família foi separada. Saddam, um Uigur e cidadão australiano, bravamente se tornou público em 2019 para fazer campanha para que sua esposa e seu filho, também cidadão australiano, deixassem a China e se juntassem a ele na Austrália. Sua coragem e a de outras pessoas da comunidade Uigur da Austrália ajudaram a esclarecer a terrível repressão sofrida pelos Uigures da China. Segue aqui a notícia, ela é um pouco longa, eu não quero me alongar mais no vídeo. Mas isso traz um pouquinho de luz à atitude tomada por Antoine Griezmann, que além de ser um excelente jogador de futebol, está usando a sua fama para uma coisa boa. Ele rompeu o contrato que ele tinha feito em 2018, com certeza com uma soma vultosa, porque esses contratos de patrocínio são contratos grandíssimos e que eles recebem muito dinheiro. Ele abriu mão por não aceitar esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, nós vemos políticos defendendo o 5G da Huawei. Não é vice-presidente Mourão. Defendendo, olha, eles têm que participar. Não é Sr. Rodrigo Maia, que montou até grupo no WhatsApp para o 5G, para defender o 5G chinês. Infelizmente, em meio a atitudes lindas como essa de Griezmann, nós contamos com outras tantas, como a de Mourão e do Rodrigo Maia, por exemplo. Infelizmente, tá? Espero que esse exemplo dele atraia mais pessoas para fazer o mesmo. Que os famosos façam a mesma coisa. Tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos. E aí